Oh sol, vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se não esquece A minha melanina, só você me faz feliz E quando você tem tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, meu sorriso é o meu destino Meu destino Toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se me aquece A minha melanina, só você me faz feliz E quando você tem tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Oh, tranquilo O mundo se destrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai. Quem foi, vai, 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 vai É o concedente O que você tem Pois vai, 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 vai Pra cima E o conhecimento